Melhor não. Já um. Calma. Eu tô com um. Bati um food. Bati um food. Bati um food. Tô segurando, tô segurando. Não consigo. Não consigo. Morri. Caraca. Nossa. Comecei na versão baixa. E hoje eu tô na alta. Tô jogando no UROTS. Onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag. É hot de verdade. Não é à toa que estamos. Sobe da atualidade. Não tem segredo. Mano, vem se divertir. Hoje passa sua PT. E venha ser feliz. O que eu me arrumindo de azul. Caralho. Eu tomei HS, viado. É um arculino mizucano. Tomei, tomei, tomei. Pô, alguém clipe aí, pelo amor de Deus. Tá, pô, tá, pô. Dá sim, dá sim. Matar ou morrer. Morrer ou matar? Vai, vai, confia. Confio, confio. Eu quero ver. Bota mais de ninguém aqui, meu irmão. Acho que deu a vida mesmo. Batendo bem já, viu, Sérgio? Cuidado. Nossa. Batendo bem, bem bem. Galera, tá batendo muito bem. Mentira, viado. Na hora. Matou, matou. Ah, eu acho que só isso. Só atualiza. Nossa. Morreu. Morreu. Tր. Tilt. Tilt. Eu sou o que... Vou bot... Rune, 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 Vaté, 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 Vaté! Se não tem! E eu moro! E eu moro. Eu moro... Agora! Morto? Eu não sei tão claro, se é tu aba, se não é aba. Eu ouvi, que alguns não estão em bombas... Não estão em... mas o povo não está em... Não está aí o negócio Sério? Eu perro Que matem, mano, puta que pariu, velho Eu perro, velho Não Não há comido Ele dá o click e não há salto a comida, tio Há salido? Metric? Não há salido? Chega meio passando Vai coisado por aí, é perigoso Nossa Ai, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda Eu vou morrer, eu vou morrer Não tá curando, acabou meu pódium Caralho, não tava saindo meu pódium, mano Mano, tipo assim, eu fiquei apertando F1, 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 F1 não ia Não sei o que aconteceu. Morri! Oh, não vi minha vida, ué, não lames, não te passas de verba. Não tem a wave nenhuma. Olha, não pisa no TP, não pisa no board. Pisa, 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 pisa no TP. Puxa energia, pisa. Puxei o TP. Só tinha 4. Mas eu puxei o TP. Não, sumiu. Ó o... Ó o Dralinquente, tem um aqui. Vou sair, vou sair que ele vai... Um coração bom, né, de bom grado. Que fala assim. Ih! Ah velho! Nossa, tu sumiu, viado. Porra. É, aqui vai ser meio arriscado ficar saindo, velho. Não é lobby, né, velho. Que dá respawn e tá tudo certo, velho. Spawnei duas vezes, viado. Aí ó, uma tinga acabou, tava com metade da vida. Fui passar no meio, tinha um Demon em mim. Três Bracho. Mais a bomba da... A bomba da box. Não, ele falou treito. Aí ó, agora, olha lá, olha lá, viu? Hahahaha A few moments later. Morri hoje, porra. 340kk de espirinho ativo. Ai, pode fazer agora? Chama no bowl, caralho. Chama no bowl. Chama no bowl, porra. Chama no bowl, porra. Chama no bowl. Hahahaha É isso, porra. Hahahaha 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 Olha lá, cobra húti. Olha lá, cobra húti mesmo. Hahahaha 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 Pirata, teraz. Żeby zbierdolnouć. Radmirala, halo. Hahahaha Kdo Marmor? Kdo Marmor? Mamy to. Mamy to. Hahahaha Hahahaha Kdo Marmor? Kdo Marmor? Hahahaha Kurwa, euho, euho! Kdo Marmor? Mamy Cadyl, Kedl struma mamy, czyli mamy kawałek młotka jeszcze chyba, tak? Tak to jest? Nie, to świeca. Mamy to mordecik. Cobra Axe Cobra Axe, moçada Porra, flipa aí Rapaziada Mentira, cobra Axe, moçada Lion's playing helmet, fé da puta Caralho Puta que pariu, mano Clipa aí, caralho Eu assustei, mano, eu juro Vem, hein Hoje tem, hein Ela tá viciada em pink blinders Pink blinders é da hora, véi Da hora Gnome Armo, Gnome Armo Gnome Armo Boca, vitinha Eu tô me tremendo Tô me tremendo, rodando Gnome Armo, viado Caralho Cadê o bicho? Tô me tremendo Tinha que vir progê Peraí, porra Alla calabrazis Do the mumble like you're crazy Tinha que vir progê Tinha que vir progê Tinha que vir progê Peraí Legenda por Sônia Ruberti